rapaz, é o seguinte esse morão aqui é muito pesado para o índio botar no ombro não tem condição não, eu olho, eu olho eu não sei qual é que eu pego esse daqui é pesado de mal desgraçado, quer matar o cava ele quer matar o cava da onde é que eu vou pegar um morão desse aqui e botar no ombro vou até com raiva já acho que é doido esse daqui não é é maneirinho ainda sabe de uma coisa não vou botar de ar de morão nada não vai para onde, Doutor vai para aí ele vai matar um boi ingênuo ele meu filho ele vai matar um boi ai eu vou vamos ver que eu pego aquele boi sozinho esse aqui não tem nada e os cavalos ele mandou ele mandou os cavalos da onde é que eu posso não tem esse morão aqui no onde carrega ele eu sou o juvento eu sou o cavalo eu não vou fazer nada eu vou logo não posso fazer nada tu também não quer fazer não pode só não, Doutor ah, mas eu vou até ficar aí vai sair sair daqui vai sair daqui vai quebrar meus pinhados quebrar os pinhados mas vai ficar só olha o peixe aí olha o peixe aí ah, de marinha Deus me livre é que eu posso eu não vou botar de ar de morão não eu estico aí eu não vou botar de ar de morão não ele vai vir aí ei tu disse que aquele boi é que aquele boi não era manso? aquele boi não era manso vai, vai eu pegar aquele boi só para tu ver a coisa ei, mas eu não vou lhe chamar mas por que eu vou lhe chamar? porque se eu chamar você aí vai dar a morrida pior se tu for só o que acontecer com o boi um monte pegar? mas por aí eu não posso fazer nada agora você fica por aí assim aí quer dizer que tu vai sozinho pegar o boi eu vou ficar aqui nesse foguete sozinho também, é? eu não vou poder não fazer isso aqui não eu não sei não ai, 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 ai se eu te ajudar aqui ele vai encher o saco não, ninguém vai pegar nada de cor de morão aqui não eu estou aqui eu estou eu estou aqui que ele disse que vai lá poder com esse morão sozinho olha eu não posso não eu não posso ficar aqui eu não posso ficar aqui não posso tocar o carroado não pera aí pera aí pode poder pegar o boi lá mas eu vou pegar que é gostoso ele ta pensando que o cavalo gostei não é furo ô homem bruto ô homem bruto o que que eu acho ele ta pensando que ele ta pensando que eue, eu, eu ele ta pensando que a escravidão ainda existe como é que eu vou pegar um mor đấy nessa bluntura ôtendo pegue como que o xil!!!!!! me fegue eu não sou doido para esse ihanto já chegue ali mas chega de Danno chacau isso e sim mor interference lá com idade Doutor, vamos mandar esse barbão não? Você já certificou meu barbão? Eu vou pegar aquela peça para ele para fora! Doutor, você é de certo! Olha essa peça para ele para fora! Sem parar, você não se dizia! Mas não, pelo amor de Deus, não! Mas onde é que eu posso com aquele mourão sozinho? Deve ele! Deve ele! Deve ele! Deve ele! Doutor, fala para aquele boi, Doutor! Eu vou pegar aquela peça para vir! Ele vai dar uma raiva de nós, aquele boi, Doutor! Confessa! Confessa! Olha, Itália é mentira da gente! O pai é mesmo assim! O pai quer saber de uma coisa? Eu não vou pegar a mourão! O que é isso? Eu não vou pegar a mourão! Porque eu não posso, patrão! Deve ele, seu porra! Deve ele, meu Deus! E você vai pegar o porra do porra! Viu? Desgraçado! Vai pegar o porra do senhor! Vai pegar o porra do senhor! Vai pegar o porra do senhor! Viu? Vai pegar o porra do porra! Vai pegar o porra do porra! Vai pegar o porra do porra do porra! Vai pegar o porra do porra do porra! Desgraçado! Vai pegar o porra do porra do porra! Filho, rapaz! A roupa eu ganhei para a rua! Filho da porra! Você me paga! Não vai pegar o porra do porra! Não vai pegar o porra do porra! Não vai pegar o porra do porra! Olha rapaz! A roupa eu ganhei limpa rapaz! Filho da porra! Filho da porra! Desgraçado rapaz! Seria pesado rapaz! Filho da porra! Filho da porra! Filho da porra! Rapaz! Lembra que vai morrer no coração rapaz! Porra! Porra! Filho da porra! Filho da porra! Filho da porra! Olha esse morão ali patrão! É pesado demais patrão! Eu prelegei! E não corre aqui! Camara! Desgraçado rapaz! Você me paga! Você me paga seus pés! Seus infilinhos! Filho da porra! Filho da porra! Filho da desgraça rapaz! Espindo a desgraça aqui rapaz! Os dois infilinhos! Está estrupiado e só cavalo bem! Isso é funcionário da rapariga rapaz! Está estrupiado e só cavalo bem! Isso é funcionário da rapariga e vocês dois! Dois safados rapaz! Dois sem vergonha rapaz! Olha aí! Eita rapaz! O seu soqueiro está batendo na gente! Que coisa bem pegada! Me pula! Me pula! Me pula! Filho da porra! Dois safados rapaz do senhor! Seu bicho safado! Sem vergonha rapaz! Vocês dois estão com o molezinho dos cajão doido seu pé! Viu? Seu bicho safado sem vergonha! Viu? Viu? Tu me paga! Viu? Me pula! Me pula! Me pula! Me pula! Viu? Me pula! Me pula! Me pula! Me pula! Me pula! Viu? Me pula! Me pula! A nossa não pega a porta! Satanai! Me pula! Me pula! Viu? 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 Satanai rapaz! Viu? Eu te mato! Eu te mato! Viu? Eu te mato! Viu? Você vergonha rapaz! Foi safado rapaz! Olha que você vai comigo! Fica aí! Eu bati mais de nós! Vamos pagar! Dois filhos na costa rogar rapaz! Viu? Como é que eu faço na ideia que vem dentro agora rapaz! Viu? Viu? Viu rapaz! Você me paga aí! Você me paga! Viu? Dois safada rapaz! Viu? Se quiser nada raparinha! Entrega safada! Viu? Viu? Eu te mato! Eu te mato! Vamos pagar o que vem dentro! Viu? 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 Eu pego vocês! Eu pego! Viu? Não! Rapaz! Olha! 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 O que fizeram comigo? Não! Isso aí é pouco patrão! Que o seu pai é com nós! É como o que? Isso aí é pouco patrão! Não cai em nós! Viu? 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 Obrigado.